A tentativa de assalto aconteceu exatamente aqui na rua Maria Tomásia, entre a Vicente Leite e a Leonardo Mota. Foi exatamente neste ponto, quando as câmeras de segurança mostram o momento que um carro branco passa, para nesse cruzamento e três homens descem para abordar um motorista de aplicativo, que estava à espera de um passageiro, exatamente naquele ponto, a cerca de 50 metros de onde nós estamos. O motorista de aplicativo foi identificado como Joaquim Lopes de Paula Júnior, de 31 anos. Segundo informações repassadas pela polícia, o homem estava aqui parado, o motorista estava parado, em frente a esse salão de beleza, que estava fechado, esperando um passageiro sair para começar a viagem. Foi exatamente neste momento que três homens que correm lá da esquina da Vicente Leite, correm até o veículo dele. Pelas imagens, é possível ver que um deles tenta abrir o veículo, que está realmente com as portas travadas, e o motorista tenta sair do local, tenta fugir. Foi exatamente neste momento que um dos criminosos atira, atira na cabeça desse motorista, que ainda tenta fugir, perde o controle do carro e acaba batendo poucos metros depois. A gente visualiza ali o veículo dele, já como se tivesse perdido o controle, sobe a calçada e em seguida bate em um portão, em uma grade justamente de uma sociedade médica aqui que funciona na rua Maria Tomaz. E a gente vê ali o veículo já em cima da calçada, o rapaz foi socorrido às pressas. Segundo a própria polícia, que ainda está aqui à espera da perícia, esse rapaz foi socorrido pelo SAMU para o Instituto Doutor José Frota, já em estado realmente grave. Houve uma tentativa de reanimação aqui mesmo no local e ele saiu daqui inconsciente. A gente vê ali que houve realmente a destruição, derrubou esse portão, uma espécie de portão que dá acesso à garagem a essa instituição, a Sociedade Cearense de Pediatria. Ele sobe aqui à calçada, já ferido, perdeu a consciência e a gente ainda vê sangue aqui no chão. Na calçada, ainda há sangue desse rapaz, do Joaquim Júnior, de 31 anos, que foi levado às pressas para o hospital. A gente viu também policiais passando aqui na área, fazendo uma busca, justamente de acordo com as características que foram vistas através de câmeras de segurança aqui desse trecho. A gente vê exatamente o momento em que esses três homens, aparentemente adolescentes, chegam e fazem essa abordagem e um deles acaba atirando. Em seguida, eles fogem realmente no sentido em que vieram, fogem ali no sentido da rua Vicente Leite, onde já um carro dava apoio a essa ação. O motorista perdeu o controle, saiu, ainda tentou fugir, perdendo o controle e batendo exatamente aqui neste ponto, já bem próximo à esquina da rua Maria Tomásia, com a Leonardo Mota. Obrigado.